8h52, corre Diego que o programa tá acabando, mas tem informação pra você agora com a Samara Fagundes e a história do Levi Viana, que tá tendo um drama, né Samara, é com você? Isso mesmo Diego, o Levi Viana está aqui ao meu lado, vai contar esse drama, não pode cantar e esse é o trabalho dele, não é Levi? Me conta, tá já há quanto tempo sem cantar? Bom dia, já tem mais ou menos agora um mês e alguns dias, né? Que eu tô dessa forma, foi um cisto crônico que estourou e esse líquido afetou as cordas vocais, foi isso que aconteceu E ele que trabalha com a voz, por isso amanhã, pra ajudar, né? Porque sem trabalhar não tem dinheiro, não é Diego? E não precisa dessa sobrevivência, mas tem um bingo beneficente amanhã, lá no Banese, a partir de que horas? A partir de meio dia, quero agradecer a presidenta, principalmente Cici Freitas, que tá me dando o maior apoio Todos os músicos, né? E cantores, eu agradeço muito de coração E tem show lá também, não é? É, vai ter o show a partir de meio dia O Levi, ele não pode cantar, né? Está aqui com dificuldade mesmo na voz e esse drama Onde é que vai ser o show, só pra reforçar? Lá no Clube do Banese É como também diz a palavra, né? Que não cai um galho de uma árvore sem a permissão de Deus Então, tudo na vida serve de aprendizagem Como até uma canção gospel, que fala mais ou menos assim Tá machucando, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá me ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra e é assim que Deus age Pois é, a gente tem aí o número da conta Quem puder ajudar também o Levi Viana, né? Já que ele tá sem trabalhar Pode também tá depositando sua quantia É um momento também de solidariedade aqui E é assim que a gente vai finalizando o BG Manhã A gente tem um clipe aí, não é produção? Pra gente mostrar o trabalho do Levi Viana Aqui, o Sergipano Certo, Samara, obrigado Se você não conseguir anotar o telefone O telefone da produção, 3226-2636 Tá aqui o contato da agência, tá? Pra você anotar Fique agora com o Fala Brasil Tchau, Sergipi! Só não assim, Turinho Já as guerras faltam mais em pensamento Uma vida pra tirar você da minha Já as guerras faltam mais em pensamento